Bom dia, excelentíssimo senhor prefeito, seu vice-prefeito, presidente da Câmara, secretário Rafael, coordenador do próprio Aui, Castro Neto, presidente do DR, Márcio Proto, representando o consórcio Grãos do Piauí, deputados Francisco Costa e Santana. Bom, eu fico muito feliz de ver a gente avançar nesse projeto em mais uma etapa, e talvez a etapa mais difícil e a mais aguardada por todos vocês, que é a etapa de início de obra. Mas eu quero aproveitar esse momento, esse espaço de fala, para fazer uma abordagem um pouco diferente com relação à rodovia. Eu quero começar agradecendo primeiro aos parceiros, como a ProSoja, na pessoa do Alzi e do Rafael. A Rauer, que ajudou na estruturação dos estudos. E toda a equipe da superintendência que esteve envolvida desde o início, e nós não começamos esse processo ontem, nós começamos esse processo ainda em 2010, foi uma primeira etapa, e retomamos em 2017 e concluímos em 2019, e no meio da pandemia a gente conseguiu finalizar, licitar e contratar. Sou muito grata à sensibilidade do nosso governador, que como presidente do Conselho Gestor de PPPs, entendeu que essa rodovia tinha que ser tratada não como uma obra, mas como um serviço. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o volume de investimento, milhões que vão ser investidos, a gente já sabe, precisa de muito dinheiro mesmo. Mas um ponto que talvez passe despercebido entre nós é o quanto de riqueza e o quanto de transformação essa rodovia vai gerar. É sobre o principal elemento que fez com que a gente trabalhasse esse projeto de PPP com tanto zelo, com tanto carinho e com tanta integração e diálogo. Chama-se ser humano. Não é sobre quantidade de grãos, não é sobre exportação, não é isso, isso é consequência, como a Alzi falou. É a função da rodovia. Mas o elemento ser humano é o que deve ser, nesse caso, o mais priorizado e o que deve ser, nessa etapa, o que deve ter maior protagonismo. Nós estamos vivenciando um momento difícil na nossa economia, milhões de desempregados, milhões de pessoas que passam fome e não é possível que a gente não olhe para esse momento, para essa obra, como essa perspectiva de oportunidade para, a partir de agora, já gerar desenvolvimento. Não é quando a rodovia estiver pronta, é a partir de já, de agora, com oportunidade de trabalho, com compra de insumos na região, com pessoas que vão vir, que vão usar rede de hotel, vão comer aqui, que vão se abastecer e que vão viver nessas cidades. É se preocupar com o filho da dona Maria, com o filho do seu João, que pode ser um desses funcionários que vai trabalhar nessa concessionária. E aí tem um impacto na saúde, na educação. A rodovia Transerrados, no modelo de PPT, não é uma obra. Ela é bem-estar. Ela se preocupa em diminuir acidentes, ela se preocupa com o tempo de deslocamento, com segurança no deslocamento, é o apoio de guincho. São histórias que a gente não quer ver mais repetidas, como de caminhoneiros que passavam 20 horas atolados, sem ter um apoio e nem como se comunicar. É evitar o isolamento. Essa rodovia, ela vem para gerar conexão. Conexão com o desenvolvimento, conexão com a riqueza, conexão com a prosperidade. É integrar, de fato, o Piauí na rota do desenvolvimento, não só do Nordeste, mas do Brasil. E eu fico muito grata, porque, nesse momento, a gente tem aqui presente uma concessionária que tem o mesmo propósito que o governo do Estado, que é o do desenvolvimento de pessoas, através de obras, e o verificador independente, que vem junto, já está aqui, inclusive, que funciona como nosso fiscal nesse projeto, para acompanhar os impactos sociais, ambientais e econômicos dessa PPP. Espero voltar aqui, o mais breve possível, para já vermos máquinas nessa estrada, independente de qual seja ela, se é fase de implantação, se é só fase de melhoramento, e muita gente com vidas transformadas. Obrigada, Grãos, do Piauí, pela confiança. Em nome do governador, agradeço ao secretário Rafael, que faz parte do Conselho Gestor, também participou desse processo, junto com a superintendência. A gente não faz projeto só no Estado, a gente faz projeto coletivo. E aos deputados, que ajudaram na Assembleia também, na tramitação e na criação desse ambiente, que a gente vivencia hoje, a favor dos projetos de PPPs do Piauí. Obrigada. Obrigada.